A menos de duas semanas para o dia dos finados, os cemitérios da capital começam a receber os serviços de limpeza. Neste sábado foram feitos principalmente serviços de capinação, corte de grama, poda de árvores e limpeza no meio fio. Seis cemitérios da capital e outros quatro na zona rural recebem os serviços da CEMUSP em forma de mutirão há uma semana. E eles devem ser intensificados até o dia 2 de novembro, dia de finados. O cemitério Nossa Senhora Aparecida, na Estrada do Turismo, Zona Oeste, maior espaço público para sepultamentos da cidade, já está com 70 trabalhadores efetuando a limpeza das quadras. O maior problema aqui é com as sepulturas abandonadas, que foram tomadas pelo mato. Muitas pessoas só vêm no dia dos finados, nem no dia dos pais, dia das mães, a vêm visitar. Então a gente pede a colaboração da população, também que colabore e limpe dentro da sepultura. A responsabilidade é do proprietário, das pessoas que são responsáveis pela sepultura. No dia 2 de novembro, são esperadas cerca de 500 mil pessoas nos cemitérios de Manaus. Hoje foi dia de estreia na tela da TV em Tempo, é o Art Music, o novo programa com shows musicais que vai escolher o melhor cantor do Amazonas. Do lado de fora, toda a estrutura para transmitir o programa ao vivo já estava montada. Um, dois, três. Um, dois, três. Nos bastidores, os candidatos posavam para as fotos e, ao mesmo tempo, eram alvos dos olhares curiosos da plateia, que filmava tudo. Ao todo, são 42 candidatos. Eles foram escolhidos a dedo por meio de um rigoroso processo de seleção, que deu muito trabalho aos jurados. O número de vídeos enviados para o programa passou de 900. Subir nesse palco pode parecer uma tarefa fácil, mas os participantes têm apenas uma música para mostrar o talento e garantir a aprovação dos jurados. No fim de cada programa, só um participante vai ser escolhido. Sinceramente, eu levo muito a sério esse trabalho, porque a música que proporciona tanta emoção para a gente, existe essa possibilidade de a gente se envolver no momento da emoção. Além de Zezinho Correia, os cantores Arlindo Júnior e Ellen Mendonça completam o time de jurados fixos do Art Music. Mas, em todas as edições, dois convidados vão compor a banca e ajudar a escolher o vencedor. A jornalista Marcela Rosa foi uma das convidadas para o programa de estreia. Para ela, vai ser difícil decidir entre tantos talentos. O nível é muito alto, vocês vão ver, a partir desse primeiro programa, como são de uma excelência. São cantores maravilhosos e esses nomes têm que brilhar, eles têm que ser ressaltados. O mundo tem que ver essas vozes do Amazonas. O Art Music começou com casa cheia e muita torcida. Dona Albertina estava apreensiva, torcendo pela filha Kézia, que foi a terceira a se apresentar. E parece que ela estava adivinhando. Depois de uma interpretação inesquecível da música Love on the Brain, da Rihanna, Kézia foi a vencedora da primeira eliminatória. O Art Music vai ao ar todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã, pela TV em Tempo. Muito bacana, né? Olha, o Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Um ótimo fim de semana para você e a gente volta a se encontrar ao vivo na segunda-feira, às 17h20. Tá lá. O Jornal em Tempo. O Jornal em Tempo.